Eu acho que as duas coisas se falou agora, André. Não exclui uma, não exclui a outra, não. Eu estou lembrado, porque quando nós conseguimos essa luta lá em Inusana, logo que o Fruiti assumiu, nós fizemos uma plenária lá no Tarumã com 15 mil pessoas no movimento popular. 15 mil nós lotamos o ginásio do Tarumã. E o ponto principal da pauta era o congelamento da tarifa. Foi isso que fez com que... Agora, para congelar a tarifa, ele precisaria comprovar que, de fato, a tarifa estava inflada lá nos altos. E aí criou a comissão. Entendeu? Corre paralelo. Nós conseguimos congelar por um ano a tarifa. O Fruiti não conseguiu, não reajustou a tarifa. Um ano sem reajuste. E a inflação era bem alta naquela época. A inflação era elevadíssima, né? Isso é claro, antes do real, né? Entendeu? Então, havia isso. Então, dá para trabalhar. Porque quando não tiver a mobilidade que nós temos que ter, é no sentido do congelamento. Eu acho correto. Até a tarifa zero, mais radical ainda, mais ampla. No sentido de que... Entendeu? Nós teríamos que chegar a isso. O transporte é um direito de todos. ou ir e vir é um direito de cidadão da Constituição. Por que ele tem que ter renda? Se ele não tem renda, como é que ele anda? Entendeu? Então, isso é um direito constitucional. Quer dizer, você vai ao limite. Agora, alguém vai ter que pagar a tarifa zero. Aí nós temos que fazer uma discussão depois para saber se é todo o cidadão curitibano vai pagar. De que forma ele vai pagar? Quem tem carro vai ter uma taxa para pagar a tarifa zero? Sim. Você pode deixar de andar de ônibus. Quer andar de carro, um privilégio teu, tu vai pagar 1% do IPVA. Sei lá do quê. Mas isso é uma discussão posterior. Eu acho que o congelamento é uma boa discussão. Porque eu acho que ela pega melhor nesse momento. Entendeu? A população já não suporta um outro aumento. Isso já tem que jogar para cima da nova gestão. Então, se tem mobilidade ou não tem, faça uma carta e mete congelamento no meio. Nós queremos é congelamento. E se eles vão fazer a auditoria ou não? Problema deles. Agora, é verdade. Tem que... No contrato. No contrato. Porque esse modelo, né? Isso que eu estou dizendo. Esse modelo de planilha que o contrato determina é que faz exatamente essa magia de jogar tarifa lá em cima. E não tem isso. A gestão pública. Abandonaram. Nós não sabemos quem está fazendo planilha. São os empresários. E nós tínhamos retirado da mão deles com o Requião. Com o decreto 46. A receita era pública. Portanto, a URB chamou para ser o controle real da tarifa. Aí sim. Aí ela pagava por quilômetro rodado. Ela contratou as empresas. Os empresários desmontaram isso na última licitação. Tá claro. E voltou eles a fazerem planilha. A URB nem sabe mais que custo tem. Por isso que a prefeitura vai ter que fazer mesmo. Independente do nosso pleito ou não. Acho que isso até nem precisamos pedir. Porque se eles quiserem peitar os empresários, eles vão ter que ter um estudo para comprovar que eles estão roubando mesmo a população. O problema deles é eles que montam. Se eles pedem a presença das entidades, nós vamos ter que discutir. Vamos botar gente nossa lá dentro? Vamos botar o Dias, vamos botar o Senja, vamos botar o CREA? Vamos botar... Quem que não botar lá? É uma discussão que nós podemos fazer. Mas eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas. Não são excludentes, né? Mas a gestão pública é fundamental. Tem que recuperar isso. Foi entregue para os empresários. E aí não dá para pagar para a tarifa que eles querem. Não é possível. Porque nós sabemos que ela é falsificada. Isso não é difícil de provar, não. Ela é falsificada. Isso na época do Maurício Fruito foi provado. Só na quilometragem rodada, eles estão metendo a mão. Outra coisa que me preocupa. Nós tivemos no ano passado a entrada de, esse ano, de 500 ônibus novos. Olha, isso agrava a tarifa. De tal forma, porque o custo de um ônibus novo, até ele ser depreciado, ele entra no preço da tarifa. Veja bem, uma frota nova como a de Curitiba, como que é possível botar 500 ônibus novos aqui em um ano? Se ela tem vida útil de 10 anos, há alguma coisa que está me dizendo que tem gente fazendo comércio paralelo de ônibus. Eu já estou falando isso há algum tempo. Empresário virou vendedor de ônibus. Eles já fazem troca de insumos, eles pegam os pneus novos que vêm no ônibus. Bem, há um comércio aí por fora que está rendendo muito mais. Isso tem que ser pego. Se depreciou o ônibus, o ônibus tem que ser da prefeitura, porque o usuário pagou a depreciação. Como que o empresário ainda vende esse ônibus? E nós estamos paralisados, nós não conseguimos nem mostrar essa roubalheira aí. Isso numa gestão pública, isso é prova. Numa verificação de contrato, como está montado, será que eles devem estar no contrato isso? Que eles podem vender os ônibus. Porque caso contrário, tinha que entregar a prefeitura, porque na época do Maurício, do Requião, ônibus do povo, vocês lembram dos 99 ônibus do povo? Lembra? Fazia Mercadão Popular, fazia um monte de coisas naqueles ônibus, lembra? Inclusive a auditoria nas empresas. É, foi, houve auditoria, houve tudo. Então, isso que eu quero concluir, que as duas coisas dá para fazer assim. O movimento popular tem que pedir congelamento já. para ir criando um fato junto à população, para que ele não dê reajuste. E eu, paralelamente a isso, vamos trabalhar em cima da transparência da gestão pública, retomar o controle do sistema de transporte coletivo, que foi entregue aos empresários. Acho que esse ponto a gente tem que jogar junto. O que aconteceu com aquela frota pública? Ninguém sabe, 99 ônibus que desapareceram. Não tem contabilidade disso. Não, ninguém sabe. O que aconteceu com a frota pública? Ninguém sabe. Foi um acordo da Prefeitura e o Jair Milene foi devolver, passar para... O Jair Milene modificou o Decreto 46, acabou com a frota pública, porque no judiciário os empresários ganharam, eu me lembro bem, porque nós fizemos uma briga muito pesada. O Requião cometeu um erro danado de nos deixar fora do Conselho de Transporte durante dois anos, que ele não convocou reunião, porque, sei lá, ele não queria, ele não quis a participação popular, na verdade. Quando os empresários derrubaram na justiça a frota pública, o Requião nos chamou. Foi naquele final de mandato dele, já era tarde, a gente já tinha perdido o pico, o movimento popular já estava fora de mobilidade. Então, eles entregaram esses 99 anos para os empresários, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.